Canal Dublo imitando o ar, apresenta O Palmeiras engole o grito de campeão na virada histórica do Vasco na Mercosul de 2000 A galera tá pedindo pra gente relembrar a virada do Vasco no Palmeiras Eita, moleque, tá fui a virada do século Você que se liga na fuleiragem Vamos relembrar essa virada retada O Verdão tinha um time massa, o Chicó Tinha sim, João, mas olha esse time do Vasco Torcedor chega e chora de saudade quando vê um elenco desse E começa a resenha Bora que vai ser papouco pra todo lado E o porco já começa encurralando o Vasco Atacava mais do que galinha, protegendo os pintos Foi mesmo, João, o Vasco começou sufocado Aí o baixinho deu esse catiripapo Ainda vamos falar muito dele no jogo Aí veio o primeiro gol do Palmeiras numa lezeira de Júlio Baiano Botou a mão na bola Essa foi a primeira cagada dele no jogo, depois tem mais Lembra de Arce? Lembro demais, João Tinha uma porrada no pé direito que derrubava até parede de igreja Encheu o pé pra fazer 1x0 Palmeira Agora o curioso veio agora, Chicó A musiquinha ainda tava rolando quando o Palmeira veio e fez 2x0 Nessa hora o Vasco ficou perdidinho sem nem saber o que fazer E pro negócio ficar mais feio que impingir na virilha No finalzinho do primeiro tempo, Tuta fez 3x0 Palmeira Esse bicho era frechado, fazia igual a fole E acaba o primeiro tempo Os palmeirenses já estavam abrindo a bandeira e gritando é campeão É, mas não sabiam eles que no segundo tempo ia mudar tudo Segura aí que a peia do gigante vai começar Fala galera, pra quem ainda não sabe, faremos sorteios de camisas oficiais aqui no canal Isso mesmo! E pra participar é muito fácil Você clica no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado Clica em registrar, faz por e-mail e preenche todos os dados Feito isso, você vai receber uma confirmação por e-mail, vai lá e confirma Depois você vai em login, coloca seus dados Clica no desenho lá do usuário, preenche todos os seus dados E pronto, você já pode fazer o seu depósito de apenas 20 reais pra estar participando do sorteio No final, você printa a tela onde está aparecendo o seu depósito Manda pro e-mail do canal, dizendo qual camisa você quer ganhar E não é só isso! Se você for um novo usuário da 1xbet, colocando esse código você ganha o valor dobrado pra utilizar no site Então não perca tempo! Já pensou em ganhar a camisa oficial do seu time por 20 reais? Massa, né não? Então clique no link, faça seu depósito e fique na torcida! E começa o segundo tempo, agora a cobra vai fumar Eu só queria saber o que Joel falou pros jogadores do Vasco no vestiário pra eles acordarem Eu só falei, Tio Nubem, Tio Nubai e Revitalves E funcionou, porque só deu Vascão Foi pressão pra cima do porco Até que Juninho Paulista veio desembestado e sofreu o pênalti Foi o início da virada E quem foi pra bola? O baixinho, o faro de gol, 3x1 Aí surgiu uma pontinha de esperança no torcedor do Vasco Pouco tempo depois, o Neymar do jogo caiu de novo na área Pênalti! O baixinho foi nela de novo e... Pimba! 3x2! Palmeirense uma hora dessas já tava comendo as unhas do pé de preocupação O Vasco ainda perdeu essa chance com o Viola Pois é, João, o Palmeira já tava ficando aperreado Aí vem a segunda lambança de Júnior Baiano Expulso Esse só pode ser parente de Felipe Mello Só que quando tudo parecia perdido, surge Juninho Paulista mais uma vez O bicho tava danado Ele e o baixinho Romário comeram a bola nesse jogo O Vasco tava doido pela virada e aos 47 minutos surge uma jogada improvável E a bola sobra pra quem? O mestre da pequena área, o baixinho Romário Essa foi a virada mais caceteira que eu já vi, Chicó E foi mesmo, João Nessa hora o palmeirense já tava enrolando a bandeira no cabo E indo pra casa mais brabo que um senhorinho na lata de sardinha Deixe seu like e se inscreva no canal Compartilhe com a galera e nos siga no Instagram